fala galera beleza trazendo pra vocês mais um vídeo de minecraft dimensões do que qual fala galera beleza beleza galera então vocês viram lá no último vídeo é que a gente começou a fazer esse aquário ficou improvisado o peixe ali mano minha nossa que isso é um sapo mano é mano a lança pão bom galera então seguinte vamos aumentar esse aquário né vamos fazer também uma plantação de abacaxi né que talvez se der tempo começamos a fazer a jaula para os macacos beleza então bora lá bora seguinte galera até peço desculpas aí pelo vídeo de ontem que eu fiquei muito tempo procurando peixe mas só para avisar hoje a gente também vai procurar peixe não não mas hoje a gente vai preparado galera é isso aí galera então hoje a gente vai montar um aquário decente né porque esse só tem um peixe que tá aqui que é o tobe no nosso nome bonito mano e a gente vai montar outro tá então vamos lá vamos lá o maio que tem que fazer a a é o fiche net dele você viu essa parte que ficou da hora parte da escada eu nem vi nossa coitado o maio que ele fez de uma trabalheira nem vima olha tem um segundo andar aqui grande ou não vamos lá muito bom e tá então a paradinha faz como se fosse um arco né isso aqui é entrei na diagonal e três tem embaixo a gente pegou igual três na diagonal e três estique a três estique tá então três estique na diagonal sim aí ele virou um outro spear eita não a é a deixa eu conferir aqui para você ver se é isso aqui não acho que é o contrário a não é três bambu chute na diagonal eu tô pegando estique velho de fazer com o bambu então eu também confundi ou eu tô muito cheio de coisa que é bom depois depois a gente organiza esses baú né sim vai ser importante a gente pegar a areia mas areia fica aí fica aí fica aí que mais que posso guardar terra isso aqui que que isso aqui ó que que se lime será velho lime aqui ó vou jogar para você é um limão será que é limão que massa dá para fazer um drink mano é a gente também vai fazer uma uma jaula galera para colocar os macaquinhos insanos que eu tô ligado que estão por aí estão por aí vocês não sumirem né porque alguns animais estão sumindo aqui é mesmo bom então de string uma plantação de abacaxi mano é assim não deu só que é como se fosse uma uma vara de pesca não não dá como que é o nome do do negócio eu vejo aqui ó fichinho net fichinho fichinho net assim é meio diferente né é mas tá fazendo errado não tá beleza ah mas é com bambu ai com bambu não com stick de bambu sim legal vamos lá o vai que o tobe tá solitário mano é coitado dele maná tobe o solitário aí minha nossa tá deixa eu guardar então essas linhas né vai que a gente precisa usar de novo sim aqui bambu aí nossa quanta madeira eu peguei aqui deixa eu guardar tudo aqui plantei que mais esses vamos lá o que é abacaxi aqui velho só para ficar rendendo aí bora lá então é tem que rendir vamos lá seguinte quando puder pegar areia e coral velho coral tem embaixo da água eita uns peixe boiando aqui mas eu não preciso de balde velho aí eu tenho um aqui para você tem um tem beleza falou boa o que que é para pegar o coral debaixo da água porque dizem que ilumina o aquário no colocar ele no fundo não tem que parar olha vamos ali pegar vamos lá nossa olha olha esses pescadores são insanos olha o peixe voando para todo aquele lado é que isso vocês são muito pescador mano olha isso é coral isso aqui ilumina alguma coisa dizem que sim me falaram nos comentários que sim vamos pegar então né é você já matou algum peixe não e a gente vai de arraia daí é mais fácil foi mais rápido para uma área que tem peixe o ala virou um peixe mano talvez aqui tenha vamos ver essa raia é perigosa é só na vida real mas que bonito ó barulho de cachoeira aqui velho tola não tá e h né não assim não é h qual que vira é não não é chaves lá tá é o mesmo então aí a bet silver fish né sim o opa achei um peixe aqui velho nossa esse é bonito acho que não acho que não deu certo hein não é não é o que que eu virei velho o que que você virou uma outra foi que eu virei uma traça velho e a você tem que pegar água antes mais e colocar água no balde antes de só aproveitar beleza o peguei velho peguei um tá já peguei água virou a traça virou o bicho errado e bicho errado mano onde que tá e aí eu tinha que fazer mais balde para eu tinha que trazer um monte de balde é eu não sei se dá para pegar mais aqui um quer dar um tp aqui aqui nessa área acho que tem mais peixe não sei onde você tá tá ah agora sim agora sim virei o bicho certo velho ó não dá rápido hein sim eu vou tentar dar um tp para você então tá e aí fui eu não sei eita porra no cuidado com meu ferrão afunda aí velho tá não sei exatamente qual é o critério para a coloca água no seu balde como que afunda velho shift eu acho é boa qual que é o critério para aparecer peixe aqui velho só sei que você tá tomando dano tô te virar peixe aqui e é pode ser que tem um tem um esquema né para aonde nasce os peixes né sim geralmente eu acho perto dos que eu achei um aqui velho nossa velho é o amigo do nemo mano vem aqui mano rápido cadê você vou dar tp de novo achei achei um troço esquisito ali e só a cara dele velho tá vendo aqui ó o azulzinho aqui ó pequenininho eita pegou não eu não posso pegar eu posso peguei boa vamos pra casa então levaias regal tang vamos lá ah vamos de você sabe o caminho de volta aqui sei aham então vamos de 180 metros de boa é mano a gente pode a gente pode fazer um monte de balde né sim e a hora que for caçar peixe né já pega um monte é uma boa não sei essa cachoeira insana nossa mas é esses bichos nadam muito rápido né cá sim é muito bom isso é muito bom mesmo ah e outra dica é a galera tá falando faz dias já velho insana pra gente entrar nessas árvores grandes aí que tem dungeon dentro delas pra gente explorar qual árvore essas gigantona aí ó tem vários sério dentro da árvore é disse que é depois vou dar um bisula bom seguinte é a areia a gente tem será areia eu tenho aqui um pouquinho tá só pra fazer o fundo do aquário certo vidro eu acho que tem vidro aqui que eu guardei por aqui velho ó tem 29 mas vai ter que pegar mais pra fazer mais vidro ah tem aqui deixa eu pegar por aqui carvão a gente faz de 3 por 3 ou 4 por 4 ah pode ser um aquário grande né velho pra ficar bem bonito né o que que você acha vamos fazer 4 por 4 logo velho vamos colocar até um tubarão aí dentro mas 4 por 4 é pequeno não é velho é pequeno vamos ver um tubarão aqui não ficaria muito bom não ia ficar muito desconfortável velho putz não tem uma pá velho que triste isso cara vamos fazer primeiro esse aquário assim ó assim como vocês tá bom depois a gente pode tipo fazer outro no lado e fazer tipo um túnel entre eles né sei lá é mesmo fica da hora também aí vai colocando vamos lá galera que agora tem vários peixes aqui porque pra colocar neles né não é só um mano os peixes vão ficar alegre a base aqui ó quer colocar alguma coisa na base aqui tipo deixa eu ver aqui ó tipo uma madeira diferenciada assim ó ou algum outro deixa eu ver aqui uma ideia deixa eu tirar esse aqui ah tipo uma base deixa eu ver é depois ou coisa vai em cima né porque vai ter água também né sim ou direto no vidro deixa eu ver vamos fazer uns textos não 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 faz a base Mike daí tipo a gente faz como se fosse uma máscara entendeu deixa eu ver aqui deixa eu ver se tem algum outro bloco diferenciado aqui ó se tiver um bloco preto podia ser é tem esse aqui palme pode ser madeira velho fica algo bem mústico tem de bambu também pode ser pode ser bloco de bambu né aham deixa eu ver aqui se for mais fácil pra conseguir mais depois né aham tá eu vou fazer uma pá porque eu vou pegar a areia ali vai precisar aliás vai precisar de muito o bloco de bambu acho que seria o mais fácil mesmo sim que a gente tem uma plantação grande aí né aham beleza vamos lá então é pega mais areia aí velho tô pegando maravilha eu já tenho bastante coral aqui até pra gente enfeitar o fundo do aquário é isso aí vamos ver vamos ver aqui assim ficou feio tem que ser de lado aí sai fora vai faltar um pouquinho mais de boa dá pra fazer mais deixa eu ver uma coisa aqui aham beleza se for o caso a gente aumenta isso aqui depois tem mais três blocos aqui fazer o seguinte velho vou jogar esse peixe nesse aquário porque daí eu já vou enchendo de água ali ui não caraca não morre não velho não o que que você fez velho eu joguei ele pra fora sem querer ele vai morrer mano já era peguei caraca velho que susto como assim ah agora sim vai pra água ah danado aqui beleza preciso de mais aqui ó mais desse o coral acho que só vai quando ele tá com água beleza será que poxa vida podia ter peixe aqui ó seria tão mais fácil pegar eles é mesmo não sei se é por sorte velho que tipo aparece é pode ser né mas eu acho que é porque é perto dos corais que aparece eu acho fazer mais uns bloquinhos aqui quase matei o peixe af aqui 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 13 blocos dá por enquanto ah enquanto isso eu vou fazer uma fonte infinita de água só é só isso aqui é só provisório só pra gente construir essa parada aí ah beleza aqui aqui se é que dá pra fazer isso aqui eu acho que dá ok beleza agora é agora vamos enchendo de água aqui ó minha nossa eita porra aí rapaz você tá insano hein véi você tá insano hein véi quanto de altura será pode fazer tipo uns 3 de vidro de altura nossa vai ficar muito grande eita sai calma véi eu preciso ficar aqui dentro nossa você me bugou véi que isso aí a gente pode fazer tipo não tão o que é isso né mano detalhe assim mano de como se fosse um rio de areia dentro o que que esse ela tá fazendo mano nossa eu sou muito estilista de aquário véi ó perfeito aqui ó mais um de altura ah como coloca coral véi tá de sacanagem cara nem tem altura pra procurar eu acho viu ó você está dificultando dificultando minha passagem pra entrar aí é mano construção do aquário é um tanto quanto complicada véi aí ó minha nossa tá já dá pra jogar o peixinho aí não tá muito raso ainda né ah não é é putz véi vai ser meio tenso vai ser tenso de encher esse aquário de água hein vai sim o negócio é fazer mais balde véi o duro que a gente não tem ferro aqui né não teria que ir pra outra dimensão lá ah tem um ferro minha nossa ah é eu tô tentando não dá pra fazer outro tipo de balde véi deixa eu ver aqui é bucket bucket nossa tem um ah mas o que é é você quer fazer um balde gigante mano não podia ter um balde de bambu mano nossa senhora como é assim ó tem ah dá pra fazer de ametista sério aham nós não temos isso aí não ametista tem só que tá lá no outro mundo putz deixa eu ver o que mais dá pra fazer molten steel o que é molten steel molten 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 invar bucket é daria pra fazer um 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 diametista se tivesse né putz mas ametista é tão bom véi é não melhor é fazer de ferro mesmo o ideal era procurar né é mas eu vou eu vou te ajudar aí eu já posso jogar o peixinho ou não o que que você acha eu acho melhor esperar véi porque tá ficando tá meio estranho o negócio tá então como é que eu jogo o peixinho aqui entra na água e clica aí com o botão aqui pra não jogar ele pra fora aí aí isso aqui é aquele amigo do nemo tá ligado sim isso é insano véi como que a gente faz pra completar aqui só ir colocando né é eu tô não sei se tô colocando aqui tipo não tem problema não depois a gente conserta tá ui eita mas agora eu não consigo nem sair daqui véi nossa mas vai ficar bonito véi vai mesmo é o ideal mesmo era ter tipo uns 3 baldes né é e é bem mais rápido ah mas aí ó já tá quase lá quase lá aí beleza boa coloca aqui nos lá ei ó não despegou essa água peguei dali sério? aham é o mesmo balde? certeza? sim eu só tenho um balde ah que zoado tenta tenta pegar essa água que zoeira véi o que eu faço com essa água aqui? vou jogar aqui nossa é petróleo mano tá contaminando que petróleo rumba conseguiu tirar ou não? não vou tentar véi é mano eu contaminei o riozinho mano ué é bugou nossa você colocou mais véi aí ficou uma mancha só do petróleo ali véi ó tem mais uma joga ali ó vou esconder véi vou jogar aqui ó não joga aqui onde eu joguei ó aí deixa aí sumiu véi não não sumiu não só tá uma manchinha do petróleo aí mano tá não sai véi não sai véi perca o laguinho ele ficou certinho mas sai daí ô que bugado véi que bugado dá assim mesmo hein peguei mais um pouco tenta tirar agora é eu pego mesmo ele sei lá é mano sei lá tira tira ui cai não era pra cair véi não era pra cair véi cara bloco bloco é mesmo boa ae 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 bom agora só falta deixar a água parada né ela já tá parada hum não não eu tô colocando nas pontas mas não tá mudando nada não tá faltando em algum lugar na água deixa eu ver deve ser no meio ali véi vamos ver ó ele pega água azul mano what the fuck eu acho que não vai dar pra deixar a água parada não hein meio bugadinho a água desse mundo ihihihi deixa eu ver vamos ver vamos ver eu acho que dá sim ó eu acho que ali ó tá faltando exatamente aqui ó não vamos ver aí ali encheu mais um pouco ele continuou aqui ó as bordas né as bordas mas eu coloco não vai deixa eu colocar outro coloca outro bloco de areia aqui véi aqui ó aonde deixa eu encher de bloco de areia peraí sai ah deixa eu tentar colocar os corais aqui embaixo ah agora sim mano deixa eu ver deixa eu ver aqui mais nossa tem muitos corais aqui véi opa vou morrer aqui véi como assim mano é mano não morre aí normaliza a água tá vendo só ali ó no cantinho aqui não só aqui que não agora não tem vários lugares eita ó coral aqui só que agora normalizou tudo vai ver deixa eu ver deixa eu ver é só pra saber aonde que aqui parece que tá errado mas pois é ué não a princípio sim né sei lá é não vai ficar 100% retinho véi vai fazer o que não tem problema não véi o que importa é o peixe tá feliz mano é mano aqui dá pra ver bem ó como tá errado deixa eu pegar daqui é tem algum lugarzinho aí que tá zoadinho olhando de cima véi parece que é nas bordas que tá faltando mas não tá eita deixa eu ver com muita fome é na verdade aqui de fora nem parece né véi que tá errado sim bom vamos tentar pôr os peixes ali vamos tá bom assim de altura ou mais alto tá bom assim eu acho ah sabe o que a gente podia fazer véi mas agora a gente já fez mas sei lá a gente vai arruma ou faz outro é tipo fazer como se fosse uma borda de bambu de madeira e daí colocar vidro plano como que pega o peixe véi ah tem que ter água dentro né é aí seja feliz mano nossa água tudo suja eu gostei já não tem mais um ah o danadinho aqui é o primeiro olha que da hora minha nossa eita tem três peixes aí véi quatro com esse sim esquisito né será que deram cria sei lá af ué eles tão se reproduzindo mano deixa eu dar uma olhada ó ficou bonito hein tô com outro eu tô com um monte de coral aqui véi posso pôr ou não mãe pode sim pode sim coral seguinte véi esse peixe azul aqui ó esse meio bizarrão aí ele apareceu do nada hein não é mesmo esse aqui né esse grandinho aí esse malandro aqui ó apareceu do nada mesmo que louco deixa eu colocar aqui ó tá sem nada legal véi esse coral no meio hein sim esse aqui não dá esse aqui é flor o que que é what the fuck é mano que nem enfeitar com flor af você tem esses blocos de bambu aí mais tem como que faz eles é só fazer quatro ah é vamos tampar ele aqui então ou tampar o que é o aquário ou você vai deixar assim você que sabe mas não era melhor tampar com vidro ah mas ficou bonito hein vamos deixar aberto por enquanto porque a gente vai pegar mais em breve sim ó ficou da hora hein deixa eu ver aqui de longe olha é só o saluco matando ali só essa parte aqui que ficou esquisita a parte da areia porque ela ficou encostada no vidro ah é não molhou não molhou não pegou água né sim mas ficou legal é engraçado que o outro lado molhou ah mas tá bom tá legal tá bom bom é isso aí então né é isso aí galera esse vídeo foi só pra montar o nosso aquário aqui o nosso projeto de aquário ainda né espero que vocês tenham curtido a gente vai bolar coisas bem legais aqui pra fazer com os peixes e tal e é isso aí em breve mais explorações aí pelo mapa fala um tchau aí Mike isso aí pessoal falou e até mais então é isso aí galera se você curtiu o vídeo deixa um like favorito e a gente se vê na próxima valeu e fui falou